Agora já estamos prontos para colonizar aqueles planetas pessoal, um dos planetas está aqui, o outro planeta está aqui, tá? São os planetas que nós queremos colonizar nesse episódio Além disso, eu estava anotando uma coisa que eu fiz, eu peguei tudo isso aqui, mas eu esqueci de pegar a pesquisa aprimorada Não faz nem sentido eu não pegar a pesquisa aprimorada, eu vou inclusive jogar lá pra cima, tá? Eu sinceramente acho que isso aqui tem que ser uma das primeiras coisas aqui pra se colocar Isso aqui já vai aumentar muito a nossa capacidade de pesquisa, tá certo? Ok galera, feito isso, uma das coisas que eu também fiz no episódio anterior pra esse foi construir um monte de nave de construção Sabe por quê? Pessoal, eu estava anotando aqui, eu só estou com 11 naves de construção Provavelmente eu perdi naves de construção de alguma forma, seja pra monstros, seja... Eu sinceramente não sei, tá? Mas eu acho que foi pra outros monstros aqui, deixa eu ver essa nave aqui O que que você tem? Tá lá, su-shield, motor turbo, twister, olha só Compartimento de passageiro, né? V2, tal, reator quântico, os caras estão bem, os caras estão bem Ok, então pessoal, nesse episódio nós vamos tentar colonizar tanto o pessoal aqui dos Nuxet Quanto o pessoal aqui de Oteng, tá certo? Vamos começar por Oteng, né? Acho que faz sentido Então vamos lá pessoal, primeiro Oteng, cadê nossos amigos Oteng, aqui tá o Snuxet, né? Aqueles não são os caras que gostam mais da gente, tá ok Oteng odeia a gente, uau Uau Tá, vamos começar pro Snuxet mesmo Vamos negociar uma corda aqui Os caras não tem nem livre comércio, nem nada, né? A gente vai gastar uma grana com esses caras, galera Tá, menos 8 Eu vou começar aqui dando 100k pra eles Já que 100k nem é o suficiente Vou ter que dar 200 Pra pegar o primeiro nível de comércio Vai ser isso mesmo, olha só Em cima Vamos negociar uma corda aqui, vamos colocar a corda de livre comércio Pronto Isso aqui é a primeira coisa com esse cara Agora Oteng, galera Oteng a gente vai precisar de uma grana Oteng vamos precisar de uma grana Porque os caras Estão muito descotentes Menos 19, uau Deixa eu olhar uma coisa aqui pessoal Antes de mais nada Eu não tenho Pior que eu tenho relacionamento aqui com esses caras desenvolvidos Tendo relacionamento desenvolvidos já é tão ruim assim Menos 19, sem chance De melhoria Os caras tem a corda de comércio restrito com quase todo mundo Com Mortale, inclusive Tá Esse cara aqui 300 mil não é o suficiente Eu quero até testar Se eu der um Um presente grande pra ele Eu acho que isso aqui não vai nem pra zero Exato É Complicado a vida E tá caindo, né É, sinceramente não sei, galera Esses caras aí vão demorar um pouco A gente precisa de um pouco mais de dinheiro pra conseguir colonizar eles Vamos pausar aqui Inventar a velocidade Deixar as coisas acontecerem por enquanto Tem bastante tecnologia aqui pra acontecer Vários pontos Ah, isso aqui explica Tente não eliminar isso aí A gente vai ter problemas Calma, 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 calma Muita coisa Investiga Desenvolvimento e cenário aqui Tá Você tem desenvolvimento e você tem cenário Eu quero um Resort base aqui Um lugar distante Com criaturas Perto Mas é isso Vamos ver aqui Alguém tá sob a taca Eu deveria ter olhado o que que era Construiu um esquema de alta tecnologia Onde? Pausa Drummond Ka Será que é o melhor lugar? Não me parece ser o melhor lugar Eu entendo que ele tá tentando colocar aqui Porque tem mais gente aqui Só que eu acho que o melhor lugar é aqui em Ablar Porque esses caras aqui Eles tem um bônus de tecnologia gigantesco, tá? Eu acho que esse cara deveria ser construído aqui Academia de alta tecnologia Tá bom? É isso Dispensa isso aqui Pesquisa geral Mas já tem um Um research base ali Não dá pra gente fazer nada Tem alguém sendo atacado Aonde? Aqui inclusive Vamos ver se eu pego esses ataques aqui Você Também não dá pra ver Ok O que é isso? 50 mil Será que eu consigo construir duas? Interessante Concluir pesquisa de alta tecnologia Boa Concluímos Pesquisa de mísseis Não Mustapha Horda começou a construção de academia industrial Ok Os caras estão Estão bem avançados, né? Nós viemos lidar com esses caras aqui Isso está super ok Uau Tem vários deles, né? Tudo bem que a maior parte aqui eu já eliminei Mas tem vários Interessante Minhas naves aqui estão saindo bem Temos algumas fragatas aqui Esse é um destroyer Destroyer É Acho que está tranquilo aqui, pessoal Acho que está tranquilo Isso aqui não é um problema Vou até Assistir isso aqui depois Ok Sobre ataque Pesquisa de escudo Não dá para a gente fazer nada Aparentemente não está no nosso Que pena Notificação Notarreal Isso aqui Construir naves Não Isso aqui As instalação de terraformação Onde? Em Wacalandia? Na real não é ruim a ideia A ideia é boa Uma instalação de terraformação aqui A gente melhora isso aqui Em 5, 10% Alguma coisa assim Será que vale a pena? Tá bom Quero testar isso Quero testar essa ideia Isso aqui Galera está sendo Se eu estou sofrendo dano Cara Nem sofre dano mais Os escudos são muito fortes agora Ok Beleza Então 30 mil créditos por espião Não quero Novo mirante Construir isso aqui Também não quero Ok Ah Uma das coisas que eu acabei Não mostrando para vocês Tá pessoal Que eu fiz aqui em off Eu ajustei um pouquinho A nossa grana Tá Inclusive já tem que ajustar de novo Vou ajustar assim Eu dei uma ajustada aqui Na nossa grana E eu também dei Uma ajustada No quanto nós estamos cobrando De cada colônia Tá Nós viermos aqui Tem várias colônias agora Que estão pagando Tributo Por exemplo Daqui para cima Já está pagando Olha só Esse cara está pagando Esse cara aqui não está Na verdade ele está pagando Só que ele não paga nada Esse cara aqui está com Sérios problemas ali De qualidade mesmo O planeta ali é muito ruim Ah Em qualidade Inclusive Aqui deveria ser um lugar De construir terraformação Tá Na minha opinião Enfim galera Será que a qualidade Que é 51 Nem era tão ruim assim Enfim Aqueles caras ali não estão pagando Quase nada Essa galera aqui está pagando Alguma coisa E assim vai Então todo mundo aqui Está pagando um dinheirinho Para tentar tirar a gente Desse vermelho gigantesco Lembrando que isso está tão vermelho Assim também Porque nós construímos Várias Várias Colônias Né O fato de termos tantas colônias Assim Traz esse problema Aí para a gente Não quero Não quero Corso espacial Lá em Atomboa Cargueira em Ataque Entendeu meu crédito Em Opa Achei uma galera aqui Onde vocês estão Nossa relação melhora Tá Interessantíssimo Depois a gente olha você O planeta dele lá Tem mais 12% De alguma coisa Bem interessante Na real Deixa eu ver Vocês Aqui Aqui Cadê vocês Tem uma galera aqui longe Tem uma galera com menos 4 Essa aqui Está com 1 Está vendo Bem mais fácil colonizar esse cara Eu acho que colonizar ele é terrível Baixa Menos 10 Por isso que eu nem estou trabalhando Com essa possibilidade Ué Ah Está aqui Menos 14 Mas está subindo Que é bom E ele também não dá para colonizar Porque está além da faixa Ok Não adiantou nada Descobrimos a galera Além da faixa Vamos lá Pesquisa 125 dias Para os laboratórios nível 2 Vai ser bem bom Cargueira está sendo atacado Desconhecido Deixa eu ver aqui Como é que está a situação Das naves 11 naves de construção ainda Para gata aprimorada Não, sai para lá Cara Minhas naves não foram construídas Eu tenho que olhar o porquê Para ser muito sincero O que eu descobri aqui Ah Vocês já estão no 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 Mustafar aqui Né Tá Ok Descobri algum item ali Descobri algum item aqui E vai estar de areia lá no Da lota Ok Ok Ah Tem um ponto pessoal Vamos olhar aqui Agora Por que minhas naves Por que Raio Minhas naves Vou clicar aqui Eu quero na verdade Naves sem frota Tem alguma Tem essa aqui Isso aqui é o que Lobito What the hell Isso aqui é um encoraçado De dois mil de força Ok Se junta Deixa eu ver qual frota É a frota 1 Se junta a frota de invasores Vai Frota de invasores Pronto Essa frota aqui Ela não tem template E ela vai se beneficiar É o seguinte galera Por que raios de motivo As minhas Naves De construção Não foram Construídas Tá me irritando Tem 11 naves só Alguma coisa Tá errada Entendeu Vamos construir aqui Nossas naves Então pessoal Vamos lá Vamos aqui nos estaleiros Vamos colocar aqui Naves de construção Eu tenho 11 Eu quero construir Pelo menos mais 9 Ok Compre isso aí Agora sim Agora eu tenho Absoluta certeza Que foi construído Até porque Diminuiu o nosso dinheiro Daqui a pouco A gente pode ver As coisas acontecendo Dispenso isso aqui Recuso isso aqui Eita Ficamos sem grana Isso é perigoso Ok Agora sim Várias naves de construção Construídas Era o que a gente queria 71 mil créditos Ok Foi detectado É a vida E tá sob ataque Cargueiro pequeno Cara Aonde que tá Esse ataque acontecendo Nesse lugar Ok Bom pessoal Tá aqui né Esse aqui são os bichos Que estão Nos atacando Esse é o ponto Tá Isso aqui é um lugar Que tem mais ou menos Mil Exato E tá ali né Ok Vamos tentar marcar Esses caras também Vocês já não tiverem Marcados né Os lugares aqui De quatro mil Agora Tá vendo Quinhentos Quatrocentos Seis mil Cara Tem bastante Tranqueira aqui Pra falar a verdade Olha Mais um lugar De mil Seiscentos Muitos monstros Espaciais Tá Muitos monstros Espaciais Olha só Aqui É o lugar De mil Aqui é o lugar Que tá Me dando problema É um lugar Aqui de três mil Seiscentos 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 Oito Ok Uma coisa Que tá me chamando Atenção É que não me parece Que as minhas frotas Estão Indo atrás Desses caras Pra ser muito sincero Vamos ver Por exemplo Você Você tá onde Deixa eu ver Você tá lá em cima Bom Você na verdade Tá encostado em mim Esse cara aqui Tá encostado em mim Tá vendo Vamos entender Por que Que as minhas frotas Não vão lá Vocês não tem combustível Pra chegar lá Me parece Que tem Tá com as fragatas Fragata Fragata Destroir Ó Tem duas naves De tanque E elas Tem casal É Sinceramente Não entendo Pessoal Por que Que as naves Não vão lá Sinceramente Falando Tá Isso é uma coisa Que eu vou ter Que investigar Depois Não faz muito Sentido Vamos Alguma coisa Aqui Poderíamos Colocar uma mineradora Vamos colocar Presente Para os snooks Daqui a pouco A gente vai fazer Isso Fissuras gravitacionais Quem criou Como Por que Ok É nóis Dispenso isso aqui Esse dinheiro Aqui eu não quero Gastar Mais itens Desconhecidos Ah não Aqui eu já Já lidei com isso aqui Mais um cargueiro Sobre ataque Ok Vamos lá Pessoal O que que acontece Provavelmente Vou até olhar isso Cadê nossos amigos Snooks É Esses caras aqui Para eu conseguir colonizar eles Eu vou gastar mais uns 200 O pior que a minha Relação com eles Por algum motivo Tá caindo Abruscamente Tá 1.4 Agradecendo seus gentis Presentes Tá com 3.4 Aqui Para eu melhorar Eu teria que gastar Uns 200 e poucos mil Agora com eles Para eu conseguir Um acordo Ou alguma coisa assim Inclusive os aquidários Aqui já estão com Livre comércio com eles O que é bem complicado Da parte Ah Não acho que isso Seja o suficiente Mas é o que eu tenho É honesto O pior que foi o suficiente Muito bom O pior é que foi o suficiente Pessoal Você tá aqui né Ok Faz certeza que eu posso Colonizar vocês né Adequação Tal Deixa eu ver Exato 100% de chance 100% de chance Coloniza esse cara Tá ótimo Ok galera Ok Foi em cima A quantidade de dinheiro Que a gente tinha ali Mundo colonizado Muito bom Ganhei uma grana Ganhei uma injeção De dinheiro De alguma forma Vamos aqui Imediatamente Já construir Um posto espacial lá O que você quer 12 mil Por ruínas antigas Não quero não Inclusive isso aqui também É um setor privado Aparentemente Inclusive Faz tempo que a gente Não dá uma olhada Como que tá O setor privado né galera Sabe como que tá O setor privado Opa Eu quero aqui Uau Eles estão fazendo Muito dinheiro Mas muito dinheiro Tá super tranquilo Não quero construir Isso aqui Pesquisa em armas Foi concluído Ok Eu vou Esse cara De pesquisa em armas Eu vou dar uma espalhada né Eu tenho aqui em hablar Vamos lá Do mundo com a as Eu vou colocar O centro de armas Porque faz sentido né Faz sentido pra eles Ok Vamos pegar aí A gente tá pegando Especialização industrial Agora Cara Nossa pesquisa tá muito Muito forte A gente tava gerando 40 pontos Em cada Em cada estação né Várias estações Agora gerando 50 O que é Bem É bastante coisa Muito sincero Não quero comprar Essas naves Não quero pagar As quantas aí O meu Em fragatas Aprimoradas Não faz sentido Os mortais Então conquistando ali Os Aquidarians Segue a galera Conquistando né Deixa eu olhar Uma coisa Esse lugar aqui Ainda tem Uma estação De humanos E ainda está em Território humano né Ok Beleza O que que foi aqui Nada Detectamos alguma coisa Aqui O que que foi Um terceiro item Aqui Eu sinceramente Não sei o que é Escudos aprimorados Não Não quero Não faz nem sentido Estaria rebaixando Meus escudos Nesse ponto Não quero isso aqui Opa Primeiro contato Colônia independente De mortal Cara Finalmente hein Achei que nunca Iriamos Achar Colônias De mortal Tá Ela me interessa Achamos Zenox também Ok Me interessa Essa colônia De mortal Só que eu não quero Fazer loucura Por ela Tá galera Vamos achá-la aqui Mortal Cadê Ué What the hell Tô olhando errado né Tô olhando minhas colônias Mandei bem Aqui Engenho bem Onde você tá Cadê você Você tá Tá aqui no meio Você está em Território Aquidarian Hum Com Jizurian Eu tenho Uma porcentagem Muito pequena De colonizar lá Só que eu acho Que eles Abririam Ah Eu nem consigo Tá além da faixa Permitida Velho do céu Total de faixa Eu vou te falar Adoraria colonizar Esse lugar aqui 39 Lugar insano Lugar totalmente Insano E não consigo Colonizar Por Bobagem Lugar aqui De 45 Também Que tinha Algum monstro Aqui né Cara Deixa eu pegar Aqui Vamos Frota 1 Eu não Chego aqui Pior que não O pior galera É que não Sabe o que eu vou fazer Eu vou setar Locais diferentes Pra esses caras morarem Pera aí Fechar Aqui Por exemplo Não vou ser Aqui Eu quero que a frota 1 Venha Venha pra cá E define isso aqui Como base principal Tá É isso que eu quero Então eu quero que vocês Venham reabastecer Aqui por favor E o que que acontece Essa frota 1 Acalma Vou renomear ela aqui Só pra gente saber Onde que ela está Certo Consegue chegar ali Consegue né Sem grandes problemas Ok Vai pra lá primeiro Os tickets foram eliminados Pelos Mostafa Fragados aprimorados Eu não quero Especialização industrial A gente acabou de construir Ok Esse projeto De especialização industrial Por exemplo Seria bem legal Construir aqui Um Acalândia Tá Coloca Academia industrial Aí Detectamos alguma coisa Aqui Não sei exatamente o que Não quero isso Estão roubando Coisas deles aí Deve ter o meu Por mísseis Não me interessa Ah Eu não quero Trabalhar nesses caras O cara só vai Terceira frota Itens desconhecidos Aonde? Aqui Ok Ok Oh no Oh no Galera Eu não tinha Me ligado Nisso Que os Mostafa Estavam próximos Dos limiar Do limiar De vitória Cara Não é possível Filhos da mãe Fizeram O progresso Ali Completo Do Da linha Dos Desurrian Galera Ok né Capturar A maior A maioria Das naves E bases Da galáxias Passar a maior Parte do tempo Em guerra Na galáxia Empatar o número Máximo De colônias Da galáxia E construir O maior A maioria A maioria Das naves Militares Da galáxia É isso É galera Não deu A gente Estava indo bem Aqui Estávamos em segundo Está vendo Nossa Progresso de vitória Estava legal Eu não Eu realmente Não estava Preocupado Com isso Aqui Eu não Imaginei Que os Mostafars Iriam Conseguir Mas Isso Explica Bastante O que eles Estavam Investindo Ali Em tecnologia Em alguns Pontos Assim Enfim Galera Mais do que um Prazer ter vocês Comigo Espero que tenham Gostado Dessa Campanha Foi uma Campanha Bem legal A gente Estava Bem Imponente Aqui No Sistema Enfim Eu sinceramente Acho que nós Tínhamos total Chance De ganhar Até mesmo Os Mostafars Na parte Militar Mas Enfim Aconteceu Vamos dar uma olhada Aqui Em mais Alguns Aspectos Só pra gente Comparar Pessoal Se nós Olharmos Eu quero até Ver Estou curioso Em relação A isso Os Mostafars Nesse momento Tem 85 mil De poder Militar Tá vendo Eu acho Que a gente Tem quase Isso Ou maior A gente Tem quase Isso Tá E fora Que eu tenho Muitas Poucas Frotas Daria Pra eu Fazer Aqui Pelo menos Mais Militares Tranquilamente E Mais do que Ultrapassar Esse poderio militar Do Mostafari Não foi uma campanha Onde eu quis Entrar Em combate Simplesmente Porque Na minha visão Os Ticans Eles sempre vão Querer Comprar Eles sempre vão Querer Negociar O que eles Puderem Tá Enfim Galera É isso Mas Eu quero Pra ter vocês Comigo Aquele abraço Do Aka E até a próxima Tchau Tchau